Já estamos de volta e em Presidente Prudente, uma nova ligação entre bairros da Zona Norte da cidade vai facilitar o acesso da população e também ajudar a movimentar a economia neste setor da cidade. A obra lançada hoje está orçada em mais de 20 milhões de reais. Máquinas já trabalham em ritmo intenso no prolongamento da Avenida João Domingos, na Zona Norte de Prudente. O novo trecho irá conectar o Jardim Humberto Salvador até o Residencial Cremonese e Conjunto Habitacional João Domingos Neto. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, serão mais de dois quilômetros de extensão. No trecho também serão construídas quatro pontes de concreto e estrutura metálica. A obra tem previsão de 12 meses de duração. O novo acesso era muito aguardado e chega para atender a população desses bairros e produtores rurais dos distritos do município. Temos aproximadamente 20 mil moradores que moram nessa região. Então essa obra vai dar uma fluidez melhor para o trânsito, para essas pessoas, revelante as pessoas urbanas. Agora, quanto à parte rural, nós temos lá nos distritos, temos frigoríficos, temos lavadores de batata. Então vai melhorar muito o percurso para que essas pessoas atinjam os distritos de uma forma mais rápida. Vão ser investidos 20 milhões e 693 mil reais, sendo 20 milhões de repasse da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado. O restante vai ser desembolsado pela Prefeitura. Segundo a administração municipal, as alterações devem fortalecer a economia da Zona Norte de Prudente. Um corredor de prosperidade. Então, hoje no lançamento da obra, já empresários olhando terrenos para supermercados, para empresas. Enfim, a transformação virá e será rapidamente, porque faremos de tudo para entregar até o final do ano. A partir de então é só crescimento.